Sou de boa família, na vida tem muito azar O que meu pai sonhava, era me ver casar Conheci alguém, que me decepcionou Nem lhe acreditei, que na rua ele me deixou Hoje não sou ninguém, meu Deus do céu, quem diria Que eu fosse me acabar, sofrendo na boemia Sou de boa família, na vida tem muito azar O que meu pai sonhava, era me ver casar Conheci alguém, que me decepcionou Nem lhe acreditei, que na rua ele me deixou Hoje não sou ninguém, meu Deus do céu, quem diria Que eu fosse me acabar, sofrendo na boania Hoje não sou ninguém, meu Deus do céu, quem diria Que eu fosse me acabar, sofrendo na boania Hoje não sou ninguém, meu Deus do céu Não sou ninguém, meu Deus do céu